Eu se calhar abria neste momento porque houve alguma impossibilidade por parte das outras empresas de virem apresentar um pouco o seu trabalho neste domínio e também ganhamos uma vantagem, ganhamos tempo para podermos falar e colocar algumas questões que já que temos a oportunidade de ter pessoas que trabalham, que têm as mãos nestes projetos. Não sei, gostava de saber se alguém tem alguma pergunta a colocar. Sintam-se à vontade. Senão eu tenho muito gosto em quebrar o gelo. Como estão a gravar, penso que... Sim, sim. Olá, obrigado, obrigado, Francisco Parvedo, aqui da DG Lab. Eu tinha uma pergunta um pouquinho mais concreta sobre a cloud. É que num inquérito feito no âmbito da União Europeia, em 2012, uma das principais respostas dadas pelos inquiridos foi a falta de confiança nas empresas, que proporcionam os serviços de cloud, mas sobretudo a falta de confiança na capacidade do fornecedor a fazer o que diz. Portanto, basicamente toda a gente dizia que fazia mundos e fundos, mas depois haveria o que suscitava alguma dúvida sobre a real capacidade de assegurar esses mesmos serviços. Eu agora gostava de pôr isso em contexto, no âmbito da informação patrimonial. E a informação patrimonial tem, quanto a mim, mas há uma coisa a discutir, duas características específicas que a tornam diferente da restante informação. A primeira delas é a questão da unicidade de originalidade da informação, isto é, não existe mais parte nenhuma, cada informação é única. Acontece também muitas vezes em contexto empresarial, em contexto organizacional, a informação interna é única, não existe ou existe ali, e eventualmente terá igual valor, mas adicionado ao segundo fator, que é a necessidade de preservar a informação permanentemente, para sempre, não existe para sempre no digital, mas por tempos tão prolongados, tão prolongados, mais prolongados do que é o tempo de existência da informática. Portanto, olhando para estas necessidades, a questão é simples. A cloud, enquanto sistema, e há vários tipos de serviços fornecidos na cloud, há o armazenamento, há o armazenamento do cold storage, o armazenamento de frio, há o software, há o service, enfim, mas estou a falar aqui concretamente na questão do armazenamento de storage. Até que ponto é que é possível assegurar, assegurar ou ter uma garantia mínima de que a cloud consegue, de facto, cumprir as suas políticas? Asegurar o acesso, a salvaguarda da informação patrimonial ao longo de períodos ilimitados de tempo. E basicamente, esta era a primeira pergunta que eu estava a fazer, para o debate. Eu vou por este lado, que assim não vos vejo. Se calhar, podemos vir os dois para aqui? Se não há mais ninguém. Eu pensei que tínhamos, mas gente da Amazon e da Microsoft, desculpem lá, eu estava a pensar que estavam para aqui, mas assim fica mais para eu responder. Dois temas. Primeiro, a questão de conseguirmos dar garantias de funcionamento da cloud e de garantias dos dados, de uma forma geral, para as empresas, portanto, a promessa da cloud, que poderá não estar a ser cumprida ou não. Eu estou há dois anos nesta função que tenho, e a minha função maioritariamente é clientes, portanto, é mais uma função, a gente somos um branco comercial aqui, não fazemos desenvolvimento, pelo menos na nossa área. Eu já trabalhei noutros sítios, já tenho 20 e alguns anos de empresas de tecnologia, em que passava algum tempo a resolver problemas, stress com clientes, chateados, porque não estava alguma coisa a funcionar bem, e vêm sempre, fui diretor-geral de uma empresa de armazenamento e fui diretor comercial de outra de software, portanto, já tive alguns problemas. Em dois anos estou aqui na Google, claro, não tive nunca ninguém a chatear-me a dizer que... Chatear-me no bom sentido, a reclamar que não esteja a funcionar, ou que não consiga aceder, portanto, nós temos, hoje temos bancos, um dos maiores bancos do mundo, que é o HSBC, que tem ajudado a trabalhar connosco. Temos o BBVA também a fazer o mesmo, os bancos que há em Portugal também já estão a mover-se nesse sentido, e alguns deles até em áreas mais complexas, por exemplo, o caso do HSBC e do BBVA, têm na cloud as áreas de colaboração, portanto, em vez de ter o office, o tradicional office no computador, tem tudo na cloud, por exemplo, uma ferramenta que nós temos que é o G Suite, e no G Suite acedem e trabalham. É o ponto que se deixássemos de dar o G Suite, eles paravam o banco imediatamente, e não pode parar nem sequer umas horas. Nós temos em Portugal o grupo Zé Saúde, quando vocês vão à CUF, está a utilizar exatamente este G Suite na cloud, portanto, há sempre, às vezes, pode haver algum azar e algum problema, mas o nível de investimento que nós fazemos é exatamente muito nas redundâncias, para garantir, aquilo que há pouco referi a da latência da rede, para garantir que aquilo é muito rápido, portanto, nós temos os tais popes, espalhados pelo mundo inteiro, para permitir que o acesso aos dados é na nossa rede, nós não estamos dependentes da internet normal, do consumo, para chegar aos dados. Portanto, de uma forma geral, transmite, tem muita confiança no que é que nós temos, coisas como, quem põe dados na nossa cloud, pode decidir se quer ter replicado imediatamente nos Estados Unidos, ou em dois sítios da Europa, em que sítio é que tem aquela informação, que é outro problema, que muitas vezes vem com os GDPRs, mas os dados vão para onde? Vão para a China, para a Venezuela, até mesmo para os Estados Unidos, que eles, trabalho em uma empresa americana, vou dizer isto, off the record, o Presidente tem, portanto, as coisas, às vezes, nem sempre correm bem. A questão é, os nossos clientes podem decidir que querem ter os dados na Irlanda, ou na Bélgica. Espero eu que um dia possam dizer que querem ter os data centers em Portugal, porque há um dia que há a ter um data center na Google também, mas por enquanto ainda não chegou. Mas dá-me muita confiança em relação a isso. A segunda pergunta, da questão do património e da garantia da internet, já é um bocadinho mais filosófica, porque o tema é, porque há a questão dos standards, como é que nós garantimos, nós todos, que trabalhamos nesta área de tecnologia, garantimos que os standards onde se ira uma fotografia, que se garante que essa fotografia consegue ser sempre lida daqui a 500 anos, ou 600, já não estou a falar de 100 ou 200 anos, estou a falar mais para a frente. Nós temos que conseguir garantir, conseguir garantir essa continuidade. Eu penso que a cloud também ajuda nesse sentido, porque há uns anos atrás cada um de nós guardava as suas fotografias ou os seus vídeos em casa com o seu formato, quando é para converter, todos nós devemos ter cassetes de VHS que agora não sabemos onde é. Eh pá, gostava de ver aquele vídeo com o meu filho, mas porque isto estava na nossa responsabilidade e um bocadinho à disposição das tecnologias que poderiam existir, nós contamos a falar agora de grandes empresas estarem a gerir grande quantidade de dados, é a nossa responsabilidade a continuidade de acesso a esses dados e as coisas conseguirem evoluir. Volto a dizer, quem coloca os dados dentro das nossas sistemas depois é o organismo final. Se houver alguém que decida guardar uma fotografia ou um registro qualquer num formato estranhíssimo que inventou, o seu programador desenvolveu e carregou para dentro das nossas máquinas, nós não podemos fazer nada porque nós não vamos mexer nesses dados. Portanto, isto já é um nível um bocadinho profundo, mas acho que é sempre mais seguro ter digitalizado o património do que não ter. Porque não ter, nós vemos o que aconteceu agora há dois ou três anos na Jordânia, acho que foi na Jordânia que destruíram, que os talibãs destruíram uma série de monumentos históricos, portanto, acho que era na Jordânia, não é? Portanto, a questão é, estamos muito mais desprotegidos e se me perguntarem a mim, eu vou sempre preferir ver o verdadeiro monumento e o verdadeiro documento, sempre. mas eles aqui também explicaram no vídeo, até a qualidade da imagem, às vezes consegue-se analisar quadros e determinados documentos muito melhor, porque conseguimos fazer zoom, conseguimos, acho que é fazer um misto das duas coisas e a continuar, mas isto ajuda a termos, a perpetuarmos mais o património cultural, na minha opinião, mas acho que isto depois também é uma discussão para o grupo, eu só dou tecnologia. mais alguém? Olá, boa tarde. eu trabalho como assessor da direção da direção-gera ao património cultural, portanto, vou vendo o que é que está a ser desenvolvido nas várias direções gerais a nível de políticas digitais e tendo trabalhado nesta área lá fora, em questão no que se toca em relação à preservação digital, há uma questão muito importante que é a da licença aberta, portanto, a partir do momento em que uma imagem é distribuída online em alta resolução e essa imagem possa ser usada por outras pessoas, tem-se a garantia que ela é distribuída por vários servidores, portanto, aí, quanto mais distribuída for a imagem em alta resolução, mais garantia há que ela fique preservada na internet e eu acho que isso é um fator importante a ter em conta, a questão das licenças por trás da preservação. Aproveito esta questão, já estivemos a falar no outro dia um pouco sobre este problema e a questão da distribuição e da disseminação da informação através de uma série de servidores localizados conforme as características financeiras ou objetivos financeiros de empresas multinacionais também é um motivo que muitas vezes nos suscita alguns problemas, ou seja, e é uma das razões pelas quais nos levou a pensar neste encontro, que era alertar um pouco a comunidade dos arquivos, das bibliotecas, portanto, as entidades que fazem a curação de dados e de informação e de documentos que têm sob sua custódia esses materiais, alertá-los para o problema da segurança inerente, sobre que jurisdição é que se aplica, nomeadamente a uma empresa que é multinacional e que muitas vezes, por motivos técnicos e ou financeiros, pode colocar essa informação em servidores que muitas vezes estão em situações contextuais, geográficas e legais particulares e isto é uma situação que penso pode ser que é pelo menos bom termos presente quando tomamos muitas vezes decisões de partir para arquivos digitais e para depósito digital de informação e associado a isto é uma outra preocupação é no meu caso vejo como fundamental a articulação com a indústria não faz sentido não considerarmos as estruturas industriais para este tipo de serviços no entanto também é motivo de alguma preocupação penso eu muitas vezes estas empresas estarem sujeitas por exemplo a fatores comerciais por exemplo serem cotadas numa bolsa poderem ser sujeitas a um takeover hostil e de repente a propriedade passa para uma entidade difusa ou geograficamente em contextos mais livres chamemos-lhe assim com alguma ironia e depois em que medida é que é possível e gostávamos também de perceber qual é o alcance legislativo e o enquadramento legislativo para estas situações porque nós sabemos que pronto no limite as empresas garantem dão-nos uma série de garantias mas uma vez um problema a acontecer pode não haver retorno e portanto também era gostava de lançar esta questão e ouvir eventuais alertas pelo menos para chamar a atenção para este problema porque penso está enraizada esta ideia do material do objeto físico do documento original começamos a perceber da necessidade e da importância das estruturas digitais quer como parte integrante dos processos de preservação mas por um lado penso que estamos como comunidade muito focados no elemento técnico e que pensamos ok isto é para o pessoal do IT eles é que tratam das luzinhas que apagam e acendem por trás dos cabos no servidor e por outro lado a mim interessa-me só as questões dos metadados e as condições de acesso e estamos a esquecer que muitas vezes existe um outro elemento técnico que é as garantias legais ou que nos protege ou não do futuro destes dados e da sua sustentabilidade a longo prazo não sei se nos poderá dar algumas indicações nesse sentido Obrigado sobre algumas questões foram aqui lançadas a perspectiva que eu tenho do ponto de vista legal há sempre requisitos legais que têm que ser cumpridos há questões técnicas tecnológicas e muitas outras questões que são envolvidas organizacionais de recursos humanos de know-how formação das pessoas estão sempre envolvidas quando estamos a utilizar tecnologias e portanto não podemos só utilizar para a tecnologia uma solução de tecnologia e depois ninguém sabe trabalhar eu estou farto de ter clientes que têm soluções tecnológicas milagrosas mas depois ninguém sabe trabalhar é como ter uma nave espacial na garagem mas ninguém sabe pedalar e portanto quando ponderamos uma tecnologia temos que ponderar todos estes aspectos os custos de formação os custos de implementação o tempo que se perde que há muitos anos fiz um trabalho muito engraçado para a Microsoft há 10 anos na área do awareness do combate à pirataria e na altura lembro-me de me terem dito que o maior concorrente de um office era a sua versão anterior ou seja a resistência à mudança portanto temos que formar as pessoas temos que tratar e na altura tive a oportunidade de lidar muito com o digital e relativamente à questão da preservação digital a ideia que eu tenho de todos estes temas e tendo trabalhado muitos anos com software e com propriedade intelectual e com proteção de dados e com cibersegurança é que não há uma solução milagrosa para tudo ou seja temos que ver as questões numa perspectiva mais ampla numa perspectiva estratégica olhar para o que são os padrões custos de investimento custos de formação alterações rupturas às vezes de continuidade de negócio e quando olhamos para uma solução cloud às vezes as pessoas também não têm esta ideia que o cloud não tem nada de novo a cloud é uma tecnologia que existe há mais de 30 anos agora arranjou-se este nome pomposo sexy de cloud e toda a gente está na cloud mas a cloud existe há muitos anos e portanto é um serviço que se reinventou e que está agora na linha da frente mas não existe uma solução cloud única que seja a boa que seja a má e portanto do ponto de vista da preservação da informação voltando àquela minha primeira intervenção dos documentos eletrónicos quando falamos em tecnologia e em preservação digital temos que pensar que quando passamos de um objeto um papel ou um outro tipo de suporte para um digital passamos para um mundo de impulsos elétricos os zeros e uns significam exatamente marcar um determinado suporte com uma carga elétrica ou sem uma carga elétrica não sei se toda a gente tem noção apagar com segurança um determinado suporte significa muitas vezes reescrever nesse suporte mais de 35 vezes e portanto também não é propriamente fácil apagar uma informação digital e portanto desde que haja uma solução cloud encriptação controle de acessos uma formação nos recursos humanos uma série de práticas políticas processos e procedimentos é todo este sistema costuma-se falar em ecossistema acho que o impulso elétrico foi e portanto falamos de impulsos elétricos e falamos de informação que não se apaga assim de um momento para o outro a maior crítica que eu já vi até hoje e de facto é grande crítica sobre a questão da utilização de tecnologia e sobre a digitalização é tudo isto funciona de uma maneira fantástica até o dia em que passa aqui muito perto do nosso planeta um determinado corpo celeste que de repente apague esta parte magnetize todos os registros e ficamos todos outra vez na idade da pedra mas há uma palavra que é muito importante que se chama backup que se chama redundância que se chama sistemas alternativos como costumamos ter muitas vezes em energia como costumamos ter muitas vezes em outro sistema quando um determinado sistema desaparece temos que pensar às vezes em sistemas de recuperação e sistemas de continuidade e portanto a minha perspetiva é que todos estes sistemas têm muitas vantagens positivas têm muitas desvantagens também não há o melhor dos mundos tal como no mundo físico basta pensar no incêndio da Biblioteca de Alexandria que desapareceu foi um desastre enfim para a humanidade desapareceram obras únicas mas de facto é que também se tivessem sido preservadas do ponto de vista digital se calhar tinha sido possível mantê-las até ao dia de hoje portanto não há tecnologias milagrosas não há pessoas milagrosas não há soluções milagrosas pensar para o digital sim mas pensando que os sistemas têm falhas são sistemas humanos que as tecnologias falham que tudo falha e que deve-se pensar sempre numa solução alternativa ok? não sei agora deixa-me só só uma última referência um alerta daqui a uns meses atrás sobre a preservação da memória da internet um dos fundadores considerado um dos fundadores da internet Tim Berners-Lee estava muito preocupado com o arquivo histórico da internet a dizer que os primeiros e-mails que foram enviados hoje em dia os sistemas já nem conseguem sequer ler e portanto estamos a perder esta memória de informação preciosa que tem enfim muito poucos anos se pensarmos em património cultural e deste tipo de informação e portanto toda esta preservação de interoperabilidade e manutenção destes sistemas é extremamente relevante se calhar apanhava aqui este último ponto eu quando comecei a trabalhar em tecnologia não havia internet portanto isto malta pensa que o pessoal da Google é tudo putos com t-shirt mas eu tinha comecei a trabalhar num sistema que chamava-se Vax VMS mas da maior parte isto não vos diz nada quase todos mas basicamente nós vendíamos era um opro de telecomunicações que isso tinha há muitos anos em Portugal que era a Comnex também se calhar ninguém se lhe recorda porque eles estavam mais focados na área empresarial e nós vendíamos um serviço de valor acrescentado aos clientes que trabalhavam conosco que eram quase bancos basicamente em que lhes permitíamos mandar correios eletrónicos portanto isto já foi muito muito atrás e eu tinha que explicar às pessoas o que é que era um endereço X400 em que basicamente era quase uma folha A4 que tinham que preencher para mandar um mail a dizer olá tudo bem demoravam 3 minutos a preencher o X400 e a mandar eu fazia isto e depois geria eu era programador geria umas bases de dados em que era espetacular também que era o serviço de valor acrescentado tinha direito a 3 bases de dados uma de jurisprudência uma de notícias e a outra não me recordo that's all não havia internet portanto sim eu acredito que os e-mails X400 ninguém os conseguia ler agora ou pelo menos se calhar alguém inventa há um técnico qualquer que inventa para conseguir mas a mudança das tecnologias e conseguir acompanhar é realmente importante já não concordo tanto com a questão de que isto é igual a 30 anos por um motivo há aqui algumas coisas que vão acontecendo há coisas disruptivas uma acho que é a Google com o Search há um mundo antes de Search e há outro mundo a seguir ao Search portanto a gente a Google organizou e permitiu que as pessoas acedessem mesmo se imaginem só a internet sem Google e sem o Yahoo na altura quando apareceu não é exatamente a mesma coisa antes ou depois e há outra empresa que também introduziu aqui um dado importante que foi a Apple se vocês pensarem antes da Apple e dos telemóveis da Apple ou não é antes da Apple que a Apple já tem muitos anos mas antes dos iPhones e eu não sou particularmente fã do iPhone mas consigo reconhecer a inovação tecnológica hoje em dia nós vemos tudo muito no touch é tudo touch eu não sei se já vos aconteceu mas já me acontece algumas vezes a chegar a computadores como este e ir lá com o dedo porque eu já trabalho tudo com o dedo há aqui às vezes algumas errupções e houve uma coisa que aconteceu que muda nos últimos 30 anos que tem a ver exatamente com uma Google com uma Apple e com a velocidade em que se consegue chegar as redes de comunicações estão muito muito mais rápidas e nós conseguimos fazer agora o processamento de informação muito mais rápido do que se fazia até há 10 anos atrás e isto permite aqui algumas inovações interessantes e coisas a funcionarem giras uma se quiserem uma tendência que vai acontecer que está presto 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 a arrebentar é a voz já começou mas ninguém se apercebeu ainda vocês vão ao search e já ninguém escreve ou já ninguém quer dizer malta que na Google a gente já não escreve a gente carrega no botão do microfone e falamos eu vinha agora de carro do Porto para cá e as vezes os meus SMS já é carrega no botão e falo e ele tem uma boa capacidade modéstia à parte o nosso tem uma boa capacidade de perceber tudo o que dizem português inglês francês espanhol pelo meio ele passa tudo portanto é mais uma inovação nós vamos ver daqui a uns anos estarmos a falar de que quando chegamos ao museu se calhar já não vamos digitalizar vamos falar vamos dizer então agora mostra-me não sei o que então abre-me a porta acho que essa é a próxima evolução sobre a questão que o Pedro levantou no início que é do e que também referiu há pouco que é importante que é como é que nós não há soluções milagrosas eu concordo com isso não há tem que ter muita atenção onde se colocam os dados nós estamos a falar havia aqui falamos aqui três empresas mas podíamos falar de organismos nacionais também que têm alguma dimensão e alguma credibilidade mas é um facto que há muita informação que está a ir para data centers não se sabe muito bem de quem e de onde e as pessoas aderem muitas vezes até a título pessoal e portanto há uma série de histórias de aplicações espetaculares depois os dados vão para a Rússia a questão é nós tentamos fazer uma coisa e falo pela rua tentamos fazer uma coisa que é por exemplo nós não temos data center na China é um conflito que é conhecido estraga-nos muito o negócio acreditem que eu tenho um cliente que é importante que é grande que está cá em Portugal com o seu centro tecnológico e tem necessita de uma cobertura mundial e tem muito negócio na China não é para cá tem muito negócio na China e está a chatear a pressionar porque nós não temos nós não temos data center na China pronto não temos devemos arranjar uma solução qualquer mas a questão é não existe certes na China quem vai à China sabe que não existe portanto está bloqueado também eles também não gostam ao contrário mas a questão para voltar ao tema que o Pedro levantou quando colocam informação nos nossos sistemas isto pode-se medir aqui sem entrar em questões tecnológicas pode-se medir isto em dois níveis se estivermos a falar de infraestrutura que a gente chama IAS IAS é praticamente pegar um servidor que estava aqui físico e pomulou em qualquer sítio ou seja qualquer pessoa consegue dizer eu quero este servidor ali naquele sítio na Bélgica porque temos a legislação europeia e tudo mais e não quer que os dados saiam de lá a gente consegue fazer isto e não é preciso ir falar com o presidente da empresa isto é num formulário clica três botões e diz não quer que saia ou eu quero replicar os meus dados para ter garantia que se houver um terremoto ou se houver um problema qualquer mas eu quero replicar com a Dinamarca ou com a Suíça não quer que vá para os Estados Unidos isto consegue-se fazer quando nós subimos um nível e vamos para outras plataformas que são o que a gente chama PAAS plataformas de service é um caminho que estamos todos a percorrer nós começamos com as tecnologias de PAAS basicamente para vos dar uma ideia uma das mais utilizadas por nós é para dar analytics para fazer análise de dados em grande quantidade nós temos uma coisa chamada BigQuery qualquer pessoa consegue colocar terabytes de informação lá dentro e com linguagem SQL portanto que é uma linguagem simples de utilização faz uma análise e aquilo devolve-lhe em microsegundos e nós cobramos à query portanto é outra vantagem que tem os modelos de cloud nós não cobramos pelos três mil servidores que estão a processar aquela query porque são três mil que estão por trás e o objetivo daquela plataforma é eu vou responder o mais rápido possível a isto independentemente de ter um terabyte nós testámos agora há pouco tempo com o mesmo cliente desta 5 terabytes 5 pentabytes 5 pentabytes e 500 500 concorrentes utilizadores concorrentes e as queries saíam em microsegundos para testarmos para percebermos que aquilo funcionava portanto a questão é isto é tudo bonito mas quando nós desenvolvemos isto há uma preocupação performance 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 não é os dados não é onde eles estão portanto nós vamos de repente ativar servidores no mundo inteiro e aqui sim há que ter alguma atenção porque estes dados vão estar no mundo inteiro naquele momento estão a ser processados depois existem características que é eles estão a ser processados mas há um sítio de armazenar portanto então o que é que acontece no momento em que eles estão a ser processados naqueles microsegundos eles passam pelo mundo inteiro mas depois só ficam num sítio pode haver uma questão mas eu quero arriscar que naquele preciso momento a Venezuela entre em guerra com os Estados Unidos pronto e então nós também estamos a trabalhar nesse sentido que as plataformas de paz terem capacidade de dizer assim eu quero o BigQuery mas só na Europa e eu se calhar digo assim ok, então vão ter mil servidores a trabalhar para vocês em três vezes de quatro mil isto é um processo evolutivo tem que-se ter muita atenção em o que é que escolhemos porque não há soluções milagrosas iguais para todos e outra coisa que eu recomendo a toda a gente que querem pôr dados na cloud é ler bem as clausas de saída sempre porque é possível sair isto é esta ideia de que vão para lá uma coisa é o património da internet todos nós sabemos o que meteram no Facebook o que meteram na internet não sei o quê há formas de apagar não é? isso pode falar melhor do que eu mas eu não arriscava a pôr lá nada que hizesse um dia apagar pronto mas quando é sistemas destes de cloud como eu digo nós damos tecnologia os dados são dos clientes podem apagá-los em qualquer momento e já não fica com registros mas há cláusulas estão bem definidas contratualmente de saída para se eu disser assim eu quero limpar isto tudo aqui quer sair para outro cloud provider para outra entidade isto tem que estar tudo bem o cloud provider que não vos disser isto que não disser ah não eu sei que isto não fica bem explícito se tem custo se não tem custo está tudo claro quem vos disser que não tem isto bem claro não confiem porque em qualquer altura vocês têm que sair podem sair por um motivo que seja não sei se era esta a questão mas entre muitas entre muitas deixe-me já agora só desmistificar aqui uma ideia obrigado sobre esta questão dos seus dados que estão aqui ou se o servidor está colar ou se o data center está na União Europeia isso é uma falsa questão e é preciso olhar bem com atenção a ela existe uma discussão enorme designadamente da Google que obtive uma vitória recentemente sobre o direito ao pagamento enfim um tema muito interessante e que é aliás a minha tese de mestrado direito ao esquecimento digital o direito ao pagamento que na verdade é um direito à desindexação não é bem o meu pagamento o pagamento é outra história mas que tem gerado uma grande discussão sobre precisamente o pagamento de informação digital já sabemos que a internet não esquece uma vez da internet nunca mais se apaga muitas vezes as pessoas não têm ideia que a internet é um mundo fantástico composto por tecnologia de ponta mas também por cabos às vezes até de cobro coisas verdadeiramente antigas mas enfim que funcionam e que existe uma memória espalhada no mundo inteiro e portanto é sempre possível nessa memória intermédia encontrarmos sempre coisas aliás eu tenho lidado com alguns casos conhecidos de porno-vingança etc e de outro tipo de bullying na internet e a coisa mais difícil não é apagar no sítio onde há o problema é precisamente na memória intermédia que é quase impossível na verdade é quase preciso contratar hackers para conseguirem fazer esse trabalho de limpeza porque a internet não esquece mas quando falamos da localização da informação e é um tema que sei que preocupa e existe a necessidade de fazer uma análise jurídica sobre uma série de sistemas legais a nível mundiais que não se esgotam nas fronteiras físicas e por isso é que eu muitas vezes digo que algumas das abordagens destes temas são abordagens analógicas muito discutiu agora e se discute agora sobretudo o governo norte-americano e sobretudo a Google muito discute sobre a aplicação a isto é territorial do RGPD não o direito ao esquecimento ao apagamento é só para endereços de IP que estão dentro da União Europeia não podemos fazer um apagão global enfim não vamos aqui discutir os argumentos que são muito fortes de um lado e do outro eu sou um português quero apagar a minha informação mas se eu estiver na China não mas em Espanha já consigo ver aquela informação que foi apagada em Portugal e as empresas americanas têm que dizer não isso é uma aplicação extraterritorial do RGPD porque ele só se aplica na Europa e não para o resto do mundo e portanto os endereços .com e noutro tipo de endereço essa informação tem que continuar disponível esquecem os europeus muitos que exista legislação em nome daquela palavra sagrada que abre todas as portas norte-americanas que se chama segurança nacional designadamente um determinado ato chamado paycheck act da administração Obama que é bem pior do que esta administração há algumas coisas tem feito que obriga qualquer empresa norte-americana em qualquer ponto do mundo a prestar contas e a abrir informação às entidades de investigação norte-americanas e portanto dizer que os data centers estão na Europa ou qual é que é a legislação que estão sujeitos é uma falsa questão e deve ser visto do ponto de vista legal com muito detalhe e com muita atenção existem guerras conhecidas dos grandes providers desde a Apple etc guerras com o FBI a tentarem abrir a informação que está na cloud de terroristas às vezes até mesmo durante atos de ataques terroristas que causaram mortes terríveis toda a gente está de acordo e aquela informação deve ser aberta mas o que é verdade é que são sistemas que são considerados dos mais seguros do mundo e o que é verdade é que a NSA e outros tipos de agências conseguem aceder essa informação basta ler os Snowden Files para perceber a dimensão da gravidade da coisa um determinado mecanismo mundial que é possível escutar a informação que está a circular na internet ou que está armazenada num determinado ponto deixa-nos a todos desprotegidos e portanto é preciso ter esta noção não há aqui nem bons nem maus não há uns que são melhores que outros tem a ver com a competitividade informação é poder conhecimento é mais poder ainda património cultural digital genético informacional é poder e portanto o que estamos a assistir é uma guerra de competitividade a União Europeia com o Regulamento Geral da Proteção de Dados com a Diretiva de NIS Diretiva da Cibersegurança e muitas outras regras padrões esquemas nacionais de cibersegurança etc no fundo o que está a fazer está finalmente a fechar-se e a proteger-se porquê? porque a maioria dos providers que estão a operar na União Europeia são de origem norte-americana e se são de origem norte-americana estão sujeitos à jurisdição americana independentemente do ponto do globo onde se encontram e portanto esta questão onde os servidores estão ou outro tipo de questões são questões que têm que ser vistas com mais detalhe e portanto deixei aqui este contributo porque do ponto de vista regulatório e legal há estas implicações ok? obrigado eu vou falar pela Microsoft porque eu não sei se a Google tem isto mas a Microsoft tem mas quem é para a gente não treinar isto não debate entre dois mas a Microsoft tem no site delas de cloud e eu sei porque eu trabalhei na Microsoft e na altura vi isto acho que ainda tem o número de pedidos que o governo americano faz para aceder a dados das pessoas e o sítio está tudo documentado nós acho que não temos por acaso não é assim tão simples como eles acederem aos dados que querem no final no final tem que comprovar e eu se eu encontrar depois eu mando eu na altura vi o da Microsoft era impressionante nós temos o mesmo a situação diz-se internamente não abrimos assim tem que ser muito bem justificado porque obviamente se houver um terrorista que tenha os dados se os tipos souberem que vamos acabar com um país ou com um estado se calhar convém a gente passar essa informação mas o tema é só mas no caso da Microsoft era interessante exatamente cada essa preocupação eles tinham e acho que ainda devem ter tem o número de pedidos que existem todos os dias são milhares não é um ou dois não é assim de vez em quando milhares e havia processo sem tribunal porque a primeira resposta é não a primeira resposta é não depois sim há de haver pronto isto é o que a gente sabe depois se há coisas estranhas que são pouco legais por trás ou isso e já não sabemos mas é isso é o fim da reputação do segredo dos providers sei que a Microsoft é conhecida mas também o que é verdade é que existem providências calculares secretas com tribunais específicos para ordenar a abertura desse sistema mas é por isso que eu digo pode acontecer mas uma apresentação de uma situação de cibersegurança há dois anos que é exatamente chamada Crypto Wars é as guerras do FBI com Apple e com outro tipo de providers a obrigá-los judicialmente sobre pena de desobediência qualificada um provider norte-americano a abrir a cláudia para a informação mas não é tão simples como o pé daí deixa-me lá ver tem que haver no entanto o tema é é o mundo que nós temos se nós pensarmos se todos nós se calhar passamos mais informação sem estar muito preocupado com isso portanto os cloud providers o que fazem basicamente é vou-te a dizer fornecem tecnologia e à partida tentam protegê-la se calhar há empresas que podem estar preocupadas com isso e depois têm empregados a dar passwords e a saberem ou n coisas já tivemos casos cá em Portugal de coisas que se sabiam das finanças e não se devia saber e coisas assim foram pessoas não é os sistemas que funcionam mal eu sou sempre um defensor da tecnologia acho que as pessoas às vezes podem facilitar nas coisas ou não e mais uma vez e a tecnologia tem o seu nível de proteção as empresas têm o seu nível de proteção mas sim mas há casos em que nós não somos o Estado o Estado é sempre soberano neste caso o Estado americano é soberano ok estamos de acordo obrigado eu sei que está um advogado aqui na sala portanto se calhar este comentário vai parecer algo extremo mas não será que a maioria dos dados que estão aqui nas entidades patrimoniais são públicos portanto não estamos a falar de NIFs não estamos a falar de livros de mapas coisas desse género há dados pessoais sim o arquivo da PIDE coisas desse género mas qual seria o risco para documentos que já são públicos e a ideia é disponibilizá-los mais abertamente possível em termos de abusos quer dizer eu acho que estamos a entrar um bocado num grau de paranoia pode ser sobre o que é que pode eventualmente ou não acontecer às informações que nós disponibilizamos já que elas são praticamente quase todas públicas e muitas delas estão no domínio público no caso do som por exemplo uma das coisas com que nos deparamos é com as gravações de entrevistas etnográficas por exemplo na Áustria foi criada uma estrutura arquivística para simplesmente tratar das entrevistas pessoas que estiveram em campos de concentração e essa informação é classificada as pessoas estão vivas e o conteúdo é altamente preocupante da mesma forma aquilo que nós perspectivamos na estrutura arquivística para documentos sonoros gostaríamos de fornecer e de garantir essa confiança para depósito para referência futura com todos os condicionantes legais e tecnológicas para gerir o acesso a essa informação nomeadamente em entrevistas etnográficas ou documentos científicos que são matéria de base para aquilo que se torna o lado público que são as teses os artigos e que muitas vezes essa sim é muito preocupante registros médicos por exemplo fizemos digitalização de gravações sonoras do hospital de São João por exemplo onde há informação médica que também ela própria deve ser classificada ou seja o universo de documentos com que nós lidamos é muito variada é imensa há de facto os documentos que estão em acesso público há outros que não podem estar em acesso público muitas vezes até nem é uma questão dos 70 anos após a morte das pessoas intervenientes até pelo próprio direito à privacidade portanto é uma floresta que tem de estar por um lado acautelada pelo investigador por quem deposita pela instituição que acolhe pelos advogados e pela estrutura legal de proteção e pela estrutura técnica que garante ou não o acesso ou é neste caso penso eu até que é tão importante o acesso como o não acesso e portanto são questões que temos de ter presentes não estamos só a tratar de obras ditas publicadas onde só nos temos que preocupar com a garantia dos direitos de autor mas caminhamos depois para questões de acesso aos dados e depois também ao direito à privacidade era só um comentário eu vou ficar de um lado da barricada sozinho a questão é se forem a única coisa que a Cláudia faz é vocês armazenarem se não dão acesso não dão acesso ninguém ainda serve vamos partir do princípio só o ato de gravar agora vou ser provocador só o ato de gravar já está errado ou percebeu errado portanto não é o ato de guardá-la em algum sítio se ela tiver porque por exemplo se eu guardar se eu for investigador guarda guarda marcar a sete e guarda em casa e depois um filho leva lá uns amigos não sei o que e aquilo de repente o nível há dois níveis um é a gente praticamente registra alguma coisa ou não registramos tudo ou registramos e depois pensamos então agora ou registramos e depois temos que saber onde é que aguardamos a minha pergunta é é mais seguro vou exagerar é mais seguro em Alcatraz no meio do rio ou na casa da pessoa sei que os investigadores não guardam em casa mas o que eu digo é o acesso quando se tem que proteger quando se tem que proteger se guarda em casa estão também os sujeitos podem ser assaltados portanto há sempre aquela visão e eu já concordei aquela visão de e o estado americano ou algum estado que obriga mas há tantas barreiras para chegar lá o investimento que eu há pouco vos falava por exemplo na Google e não estamos a falar aqui mais uma vez não estamos a falar da internet e dos dados que estão na internet há duas Googles pensem assim há um problema que a Google tem é o de indexação e às vezes nem é uma questão dos dados não são nossos a gente não consegue apagar tem é que desindexar e isso tem alguma dificuldade mas depois a Google Cloud só dá um mecanismo para guardarem para trabalharem aqueles dados e todas as proteções sejam elas proteção contra alguns pedidos legais e sejam elas tecnicamente porque há hackers a tentar quebrar as coisas todos os dias nós somos a empresa mais atacada do mundo isso nem precisamos de estatísticas somos a empresa que é mais atacada no mundo sempre nós contratamos pessoas gastamos milhões em técnicos se houver um tipo que diga que a gente descubra que é o melhor hacker do mundo é contratado no dia a seguir tenho a certeza que é aquele que mostra como é que abre como é que abre porque é uma das preocupações grandes de tempo mas eu acho que o ato de gravar e depois guardamos não há soluções perfeitas para tudo é a mensagem que fica hoje aqui não são soluções perfeitas mas eu acho que a questão era um bocadinho diferente que estava ali a ser colocada que era isto não é só uma questão de dados pessoais porque a informação já está pública já está disponível não é? era basicamente a sua questão por exemplo alterar uma assinatura de um primeiro-ministro num documento não há documentos legislativos documentos legais autorizações concursos promoções não mas o que está mas nós não estamos a falar do armazenamento nós estamos a falar da informação da preservação da informação digital eu creio que era a sua questão e a questão que se coloca aqui tem a ver precisamente com os padrões por exemplo um dos temas que discutiu e que discuto há muitos anos tem a ver com a segurança das assinaturas eletrónicas eu acho que estamos a falar das coisas diferentes estamos a falar de coisas internas portanto isso não é no âmbito de museólogos ou de organização não existe isso é coisa externa são situações são os livros não há as bibliotecas quer dizer eu não vejo o que é que disponibilizar 10.4 formais a preservação do documento digital uma das regras é ser fiel ao documento físico e portanto quando guardamos temos que guardar em condições de legibilidade de preservação do conteúdo da preservação da auditoria e também de um time stamp e portanto entre muitas outras coisas depois tem que permitir a indexação para ser pesquisável para a informação ser trabalhada como e esses metadados se não forem guardados como deve ser podem ser alterados aliás a informação da informação ainda recentemente desculpem patinou no tribunal constitucional é precisamente a questão do acesso aos metadados que é uma questão que na Europa neste momento está a discutir é até que ponto é possível haver acesso a determinados serviços aos metadados e quem controla os metadados que é o ouro do ouro e portanto eu acho que a preocupação que estava aqui era quais é que são os padrões quando devemos digitalizar quem é que garanta a autenticidade daquele documento eletrónico e são questões que a ordem dos advogados bateu aqui há 4 ou 5 anos eu quando ponho uma assinatura eletrónica numa peça processual eu tenho que ter a garantia que aquela peça processual foi assinada por aquela pessoa naquela data incluindo ao segundo é um time stamp e tenho que ter aquele conteúdo portanto a fala de assinaturas eletrónicas qualificadas mas estamos a falar de todo um regime legal que tem 10 anos a lei dos documentos eletrónicos foi feita há pouco mais de 20 anos e portanto quando estamos a falar de património cultural também estamos a falar de regras para que esses documentos que estão digitalizados ou que tenham um formato digital incluindo públicos sejam a reprodução fiel do que é o documento original porque depois temos a custódia não é? este exemplo que eu lhe dei um ato legislativo assinado pelo Presidente da República quem é que vai garantir daqui a 10 anos que a assinatura posta hoje pelo Presidente era mesmo aquela assinatura válida àquela altura há um sistema de chaves esse sistema de chaves tem regras mas depois as regras não está propriamente definido quem é que é o guardião mas não estamos só a falar de quadros estamos a falar de outro tipo de documentos sonoros etc como é que garantimos por exemplo a autenticidade de uma gravação de voz sendo que a biometria vocal é um dos temas que tenho trabalhado muito proximamente que tem uma acuidade de 99% mas eu nem estou a falar dos dados pessoais estou a falar da autenticidade por exemplo os bancos hoje têm sistemas de biometria vocal que permite assim que a pessoa pegue no telefone para ligar ao banco reconhecer em frações de segundos se é aquela pessoa ou não mas eu não estou a falar da questão dos dados pessoais estou a falar da garantia e da fiabilidade do sistema para garantir que aquilo que está a reproduzir do ponto de vista eletrónico é o que representa o documento original é nessa perspectiva porque há dados pessoais e há dados não pessoais também têm regras é a informação confidencial eu peço essa desculpa estamos a resvalar um bocadinho no tempo se calhar propunha um intervalo e depois passaríamos nós a apresentar casos concretos de utilização se não efetiva mas perspetivas no sentido de arquivos digitais muito obrigado pela participação de ambos e obrigado muito obrigado